bom dia um pouco da minha abelha borá segundo dia da transferência estão puxando o produto bastante praticamente nada de furídeo tinha uns um pouquinho ontem foi matando e resolvi soltar elas no segundo dia agora fiz ontem à tarde está evoluindo bem por enquanto graças a deus que a minha borá por enquanto só as três caixas de ninho sobre ninho né depois mais tarde vou adicionar a melgueira que ela tá bem forte saborar aqui um pouco de mel nos favos correndo na outra parte um pouquinho de abelha fechada lá daí vamos ver se depois da manhã vou adicionar na melgueira desses favos mais enxutos de mel abelha borá capturada na natureza bem forte de 75 dias quase 80 no pet de 5 litros